Nós voltamos. Oi. Eu estou aqui para os ajustes. Eu sou a Ellie Torres. Não vejo meu vestido desde o ano passado. Muito obrigada. Eu estou muito animada. É claro que um pouco nervosa também. Eu espero que eu goste tanto dele quanto da primeira vez que eu provei. Você está linda nele. Ele é a sua cara. Está perfeito. Então este é o seu vestido ideal? Sim. Ai, minha nossa. Estou ansiosa para ver você nele. Eu sei. Está animada? Hoje eu trouxe comigo a minha mãe e a minha madrinha. Eu espero que eu goste tanto quanto da primeira vez. Vai gostar. Porque eu sempre me imaginei num tomara que caia e o Joey também gosta. O meu noivo se chama Joe. Eu o chamo de soldado Joe porque meu ex-namorado se chama Joe. Nós nos conhecemos na América. Eu achava que eu não estava pronta para me apaixonar de novo porque eu ainda estava me recuperando do relacionamento anterior. E ele tinha o mesmo nome. Eu me perguntei, é sério? Mas, sem dúvida, houve atração imediata. E ele tem um coração de ouro. Oi, senhoras. Estou muito feliz em ver vocês. Como estão todos os planos? Estão indo muito bem. Obrigada. É... Não está muito longe, na verdade. Faltam um pouco mais de dois meses e meio. Então vamos lá provar o vestido? Sim, vamos. Se o vestido não ficar como eu imaginei, eu acho que eu vou ficar muito desapontada. Ah, é deslumbrante. É... É... Perfeito. Quando você veio, você escolheu a cauda de outro vestido. Aí a renda da cauda não combinou muito com esse vestido. Não, não era idêntico, mas tinha uma semelhança. Então a minha mãe escolheu esse. Ela escolheu, e eu não quero chatear sua mãe, mas eu acabei desenhando uma cauda exatamente com a mesma renda do vestido. É deslumbrante. Então, você pode escolher. A minha mãe é muito teimosa, então vai ser uma decisão difícil. Vamos provar os dois, né? Vamos, e vamos ver o que todas acham. É, muito bem. O que está achando? Ele é lindo. O meu vestido é incrível. É... Exatamente como eu me lembrava dele. Olha, eu vou começar com a cauda original. O que está achando? Tem que ter a decisão da minha mãe nisso, eu acho. A minha mãe sem dúvida vai me dizer se não gostar de alguma coisa. Por isso, eu fico muito ansiosa em agradar todo mundo. Então, mamãe, o que achou? Ele é deslumbrante. É mesmo, eu amei isso. É muito lindo. A minha mãe também escolheu essa. Eu escolheu esse, não foi? Eu sei. Eu gostei muito dele. Olha, eu não quero aborrecer ninguém. Tá bem. Mas a cauda que a gente escolheu vem de outro vestido. Tá. Então, eu acabei fazendo a cauda exatamente com a mesma renda que o vestido. Ok. Você não tem que aceitar. Tudo bem. É uma escolha. Eu vou mostrar de perto a renda deste aqui. É bonita. Combina perfeitamente. Então, é isso. É exatamente a mesma. Opções abertas. Tá legal. Sim. Muito bem. A Christine fez essa cauda incrível sob medida que combinam perfeitamente com o vestido. Mas agora não sabemos qual escolher. Cauda 1 ou cauda 2? Qual delas gosta mais, Ellen? Eu prefiro o modelo da cauda antiga. Você gosta da borda? Eu adoro a borda. Combina. É tão difícil. Se quiser, a gente pode adicionar umas bordas de renda como essa. E aí você fica com a borda bonita que gostou. A curvada, né? Isso é possível? Não vejo por que não. É. Daria um lindo acabamento, né? Combinado. Então, é isso que vamos fazer. Esse vestido é muito especial. Parece que foi feito completamente do zero só pra mim. A cauda perfeita é a combinação das duas. E eu tive a Christine como parte da jornada. É incrível. Muito obrigada. Foi isso que fez parecer tão especial. E é por isso que ela é tão especial. Foi muito especial usar meu vestido hoje. Eu andei pelo cais. Eu subi no barco. E tudo saiu muito bem. Eu, Joe, aceito você, Ellen, como minha esposa. Com essa aliança, sela o nosso amor. Eu agora os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Tudo em você. Quando você subiu os degraus, eu te vi, o vestido, o seu cabelo, sua maquiagem. Foi tudo incrível. Eu ainda. Versão Brasileira. E aí É com ouits, pedro do cachorro. E aí Abertura